Fala galera, beleza, aqui é o TAPI, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer um vídeo aqui de Istanbul Guys, primeiro vídeo de Istanbul Guys aqui no canal. Hoje eu vou aqui treinar um pouco com vocês, eu não jogo muito Istanbul Guys, eu tava esperando aqui pra lançar o vídeo pra vocês, então bora lá. Tá encontrando a sala, beleza, já tá escolhendo aqui. Bora lá. Começou aqui, meu Deus do céu, eu já comecei mal aqui, aí fui bem... Não, 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 não caí, olha. De novo, vou tentar aqui. Olha, essa curva é fácil, já joguei esse mapa. Beleza. Meu Deus. tá tá por enquanto tá fácil ai Zé eu ia pular ai família pra seguir família foi o último aqui pra chegar eu fui o décimo décimo sexto ali fácil ficamos pra segunda rodada bora lá, só vamos beleza, tá carregando aqui a seguir, vamos ver aqui qual mapa que vai ser aparentemente é o ah esse ai, é muito fácil beleza eu acho fácil só tem um problema eu não gosto muito dessas bolas ai não passa aqui beleza aqui é tranquilo só as bolas que meu Deus, tem muita bola meu Deus tá vai, passa por aqui beleza beleza passou espera ai vai junto aqui e